Quero sentir o leve toque das suas mãos Tô caindo fora da ilusão Tô escorrendo ninguém contra Preciso dos carinhos que você prometeu Do seu corpo encaixado no meu Quero ver a sua banda passar Como você previu, não demorei pra voltar Na verdade eu fui lá longe sonhar E o meu sonho estava perto dos lindos Como você me disse que ainda veio Essa tal felicidade serve em mim Seu peito esmolhado só me são ferreiros Cadê seu sorriso pra eu brincar? Quando a vida disse pra mim não Você me ajudou, me deu a mão Como é que eu fui machucar? Seu peito esmolhado só me são ferreiros Cadê o seu ombro pra eu chorar? Só mesmo um maluco pra valer Pra correr o risco de perder Amor não sei o tão singular Tô escorrendo as fotos das suas mãos Tô caindo fora da ilusão Tô escorrendo as fotos das suas mãos Não é pra correr não Preciso dos carinhos que você doeu Do seu corpo encaixado no meu Quero ver a sua banda passar Como você previu, não demorei pra voltar Na verdade eu fui lá longe sonhar E meu sonho estava perto de mim Foi como sempre que eu sei que ainda teve Essa tal felicidade serve em mim Um beijo esmolhado só me são ferreiros Pra correr o seu ombro pra eu chorar Quando a vida disse pra mim não Você me ajudou, me deu a mão Como é que eu fui machucar? Um beijo esmolhado só me são ferreiros Cadê o seu ombro pra eu chorar? Só mesmo um maluco pra valer Pra correr o risco de perder Amor não sei o tão singular Mas nunca mais eu vou machucar Nunca mais, nunca mais, nunca mais Nunca mais eu vou te dar Nunca mais, nunca mais, nunca mais A Silvana Kille não conseguiu fazer com o Daniel o que pouca gente conseguiu até hoje É, na verdade tirar tanta coisa de mim assim é meio complicado Ela conseguiu me acompanhar no dia a dia Teve do meu ladinho ali grudadinho em mim e não perdeu nada Vamos cantar assim, vamos ver Seu amor é fácil, puro e verdadeiro Não há nada que sua parte tem que passar A distância que nos separou Aumentou ainda mais o meu amor Se eu perder meus sonhos vem me acordar Nada é proibido pra um sonhador Vou caçar seus olhos seja onde for Não importa quando mais vou te encontrar O tempo transformou, eu sou um empresário Mudou minha cara desde o meu espelho Que esse amor me fez um homem sobredor Amado por esse de alma e coração Mudou essa coisa em mim e solidão Só que não vou levar isso a esse amor Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Seu amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que sua parte tem que passar Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Seu amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que sua parte tem que passar A distância que nos separou Aumentou ainda mais o meu amor Se eu perder meus sonhos vem me acordar Nada é proibido pra um sonhador Vou caçar seus olhos seja onde for Não importa quando mais vou te encontrar O tempo transformou, eu sou um verdadeiro Mudou minha cara desde o meu espelho Que esse amor me fez um homem sobredor A natureza que virava em coração Mudou tanta coisa em mim e solidão Só que não vou levar isso a esse amor Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Seu amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que sua parte tem que passar Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Seu amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que sua parte tem que passar O coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Seu amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que sua parte tem que passar Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Seu amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que sua parte tem que passar Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Seu amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua Mas se ver que passa a estar Ainda não há nada que destrua Sucesso hoje lá na portuguesa Obrigado por ter vindo Obrigado por ter vindo E cada vez que você cresça mais E cada vez que você cresça mais Você se acompanha aqui, obrigado Obrigado mesmo Carisma, solitário mais uma vez Léo, que é tudo Prepara lá Léo, prepara Estou te vendo aí, Léo Estou te vendo aí Léo, estou te vendo aí Léo, claro que você já está Participando da promoção Minha Casa é uma Delícia Estou me voando legal Que até mesmo juntos você não percebe Você nem me vê Se eu tivesse uma estrela, você me diria Obrigado apenas por ser meu amigo, por não me esquecer E o meu mal temendo, brilhando, de perdura, queimando, queimando É uma pena, é pouco demais, pra você dar a dor O que quero, mas você não sente, tão distante, tão indiferente Se me esconde, você não entende, meu amor Como o sol e a lua Amor que eu diria, queimando demais, essa nossa paixão Você não me ama, não é culpa sua Foi assim, não soube, acerta-me, do seu coração E o meu mal temendo, brilhando, de perdura, queimando, queimando É uma pena, é pouco demais, pra você dar a dor O que quero, mas você não sente, tão distante, tão indiferente Se me esconde, você não entende, meu amor Somos nós, como o sol e a lua Amor que eu diria, ainda sabe demais, essa nossa paixão Você não me ama, não é culpa sua Foi eu que não soube achar o caminho do seu coração Eu não tenho medo de falar, todas as coisas do mundo O século é o século, o século é o século O século é o século O único legal Tinha que ser você O mais investindo para mim Eu juro que acreditei Primeiro me lhe entreguei, é tudo pra ser feliz E é isso que eu não sei, mas sempre eu morro com o mar Mas quando eu me engogo assim, você se afastou de mim Fechando esse amor um pra trás Lestou os nossos beijos Lestou os nossos beijos Quarentena me lhe entrega o paixão Que o silêncio dessa solidão Vem dizer O amor que dura o amor de Deus e o tempo perdido É só uma louva que não tem sentido É só uma louva que não tem sentido O amor que a felicidade não tem sentido É só uma louva que não tem sentido É só uma louva que não tem sentido Fechando o escuro no meu coração É só uma louva que não tem sentido É só uma louva que não tem sentido É só uma louva que não tem sentido Boa noite. 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 durante a gravação? Não, eu demorei, acho que 30 dias para gravar esse disco. É muitas horas de estúdio. Você acha 30 dias? Muitas horas? É, mas não, porque no decorrer esses 30 dias, você não fica só por conta do disco, né? Tem shows, né? E rádio, televisão, então... Tá tão dizendo que é o ICP mais romântico dele, viu, Lão Lobo? Por acaso ele tá apaixonado? Que ele pra mim não vai falar. Por acaso ele tá apaixonado? Deixa eu ver, deixa eu ver. O dia eu perguntei pro Leonardo, lá na Rádio Globo, se ele era fiel pra Poliana. Ele me deu uma resposta muito sincera, porque eu conheço o Leonardo e achei maravilhoso. Ele disse assim, fiel é uma palavra muito forte pra mim, Lão Lobo, mas eu amo a Poliana. Que lindo! Por que você tá apaixonado por ele? Nossa senhora, nossa senhora. Essa música anterior que você cantou aí é uma coisa, hein? Você gostou? Gente, cara. É a música nova do trabalho. Eu não descobri o caminho do seu pai. É. Todas as coisas do mundo. Que é o nome do nosso novo show que o Falabella tá estreia. Sexta-feira que vem. Seu direção do Miguel Falabella? É. É um novo show, não é um show antigo que ele também foi diretor. É um novo show que o Grinho Cardia tá fazendo pra mim que... 10 de mais. Você que pode adiantar de novidades que vai ter lá no show? Olha, eu posso adiantar porra nenhuma, sabe? Será que eu também não sei? Tá dizendo aqui, ó, que você gastou mais de um milhão de reais na produção. Não, não, não é bem, não. Não fui bem eu que gastei. Foi meu empresário, né? O Gugu. O Gugu, não sei. É o Cano. O Cano. Ele que gasta, né? Porque ele ganha 30% de tudo que eu ganho aí. Pode gastar. Então ele tem que botar o dinheirinho de lá. Eu não ponho o meu. Agora tem muita gente comentando os beijinhos que ele deu na Epica Margo. É isso, a palavra? O que é que é isso? Tá assim agora, né? Eu tô me atendo um beijo. O que que eu vejo na frente agora? O Gugu, ele tá feio, viu? Eu, eu, tá... A polia não tá dando conta, não? Virou o inferno agora. Tá, 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 tá. Não, não, sai agora, vai. Vai, 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 vai. Isso. Vem cá. Vem cá. A pessoa se reconhece? Cata esse beijo de quem é esse beijo aqui. Cataugh meus? Pega, pega, pega uns cabelos. Pega, fica nos cabelos. Ih, sei, sei, sei… Agora, pera aí, pera aí, pera aí, apera aí, cá tô levando esse braço. Agora, agora todo sorvete o beijo, sinto beijo. Ai, que delícia. Bacarar, cara. Sentirão a frase. Ai, que delícia. Olha que o programa começou aqui, eu fui a Acapulco conhecer, né? É uma cidade maravilhosa, eu entrei numa fria lá na escada lá do grupo, sabe aquele tal de, aquele paraquedas que sai puxado por uma lancha, como é que chama aquela desgraça? Paraceio, é Paraceio? Paraglide? Como é que é? Eu acho que é Paraglide, né? Não, não é do Paraguai não, é de Acapulco. Não, aí o cara falou assim, vai naquilo, me levou emocionante, né? Eu muito besta lá do Goianápolis. Falei, eu vou, eu vou, né? Já tinha tomado uma tequilazinha, né? Pra dar um esquentar o sangue. E montei naquela desgraça lá, viu, Dugu? Aí você, eles amarram. É. Pra quem não conhece o Paraglide, o Paraceio, eu não sei como é que é o nome certinho aqui lá. É o Parapente, o Parapente. É, por aí. É o paraquedas que o barco puxa, você fala no barco, para escova, para tudo. E eles amarram por baixo. É, por baixo você tem um nó que pega no pato da gente aqui por baixo. Aí você tem de cima do nó. Aí eu fui, né? Aí ninguém me falou que eu tinha que correr e dar um pulo, né? Eu já comecei a arana ali, né? O cara saiu na lancha, eu só caí, mandei a cabeça naquela vareja, fui rasgando, né? E não tem jeito de parar, não, porque sai puxando, né? Foi puxando, aí eu, graças a Deus, o vento tá ajudando. Puxou eu, né? É. Gugu, mas eu fui sentado meio todo naquele caroço aqui, acorda. Ah, eu cairo com a minha virilha todinha, né? Mas por que que você não se ajeiteu? Tô com medo de cair. Ah, com a paz de 200 metros de altura. Porque ele perdeu metade da bunda, né? É, não? É, não dá bem, aqui, deu um minuto. Tô vendo. Aqui tá a bunda grande lá. Vira aí, vira aí, vira aí, vira aí, vira aí. Vira pra vocês, cara. Ele quer pegar a metade, hein? Não, aí, né? Por que que ele fez falta a metade? É, é, o que que você fez falta a metade? A bunda? É. Ah, daí pros outros. Aí, né? Vou acabar de contar, não? Pode. Aí ele vai, né? Eu falei, meu Deus do céu, o Makano remete meia hora, né? Daquele trem ruendo e eu vou aqui, eu vou lá. Aí passei em cima de uma ilha, Gugu. Aí o povo em cima da ilha, né? O povo fazendo um negócio lá, sabe? Passou pertinho, assim, tá? Namorando. É, foi a melhor parte desse passeio, né? Eu entendi um pouco o povo lá, transando, e esqueci da dor na perna, né? É. Gugu, mas eu não vi a hora que a pessoa não dava um devorteio lá na frente, e voltava a me largar lá na areia, né? É um devorteio. É um devorteio à volta, né? Ah, é a volta. É. Aí eu falei, gente, aí eu rezando, pedindo tudo que é santo, né? Aí graças a Deus, ele voltou, né? Aí, Gugu, foi a hora difícil. E eu não tinha perguntado pra ele, pro pessoal, como é que na hora de descer, o que eu ia fazer, né? E o homem foi lá e deu o devorteio e o paraquedas, né? Aí eu tinha que puxar o diabo de uma corda aqui do lado, né? Mas ninguém falou, né? E eles estão lá em aquela altura, né? A cola da corda, e eu pensava, não tô dormindo que a corda. Aí, Gugu, aí ficou, menino, aquele paraquedas foi no rumo do, a vidrata do, do hotel, do prédio, tinha lá. Eu falei, agora eu vou guardar lá, não. Lá ainda tem a cama, quer ver? E quando o cara viu que eu ia arrebentar a vidrata mesmo do, do hotel, ele vai acreditar que ele socou a lancha pra dentro do mar de novo. E vai, eu de novo, o caroço na rua. De novo, rapaz. Aí eu falei, não é possível. Aí eu falei, é sacanagem. Esse cara tá levando eu duas vezes só pra me pagar, já fiz duas viagens, né? Ou viajinha desgraçada. Aí ele foi, aí na volta, rapaz, aí tinha um amigo meu, o Silvio. Ele pegou o megafone, né? A cordinha do lado, seu imbecil! Aí eu gato tinha uma cordinha, aqui. Eu puxei, eu desceu, eu subtertinho, assim. E desceu na água ou na areia? Não, desceu na areia dessa vez. Na areia? Mas foi por pouco, eu não quebrar aquilo. E eu serviço tudo em cima. O quê? As partes. Não, eu passei, pô, agora há muito tempo aqui. Eu quero, eu quero lembrar o que que é. É que Leonardo pode voar em show novo. Ah, a gente já tá sabendo disso. Você vai sair voando lá. Ah, voa porra nenhuma. Vai, não? Eu já falei pra não for eu nessa parte. Olha. Não, eu não posso voar não. Você vai sair voando assim. Tá que nem uma galinha. Uma borboleta, vai voando. Eu posso até ser galinha, mas é interessante não. Não, eu não sei voar não. Parabéns pelo último vídeo. Obrigado. Olha, presenção para o dia dos namorados que tá aí. Aqui ó, ó. Presenção, vale a pena mesmo. Disco o mais romântico, sem dúvida, da carreira dele. Obrigado. 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 Obrigado.